A gente adora se encontrar para conversar sobre tudo, não é? Mas tem um jeito diferente de conversar que mudou a nossa vida. Trocar mensagens pelo celular. Agora, tem um jeito diferente de ganhar dinheiro que também está mudando a vida de muita gente. Dirigir com a Uber. Pois é, com a Uber você ganha dinheiro toda semana e dirige quando e por quanto tempo quiser. Dá para pagar as contas da casa e até comprar a sua própria casa. E para começar a dirigir, é simples. Acesse lá uber.com barra dirija e faça o seu cadastro. Ah, e quem não tem carro, aluga com um desconto especial. Quer ganhar dinheiro de um jeito diferente? Então acesse uber.com barra dirija, cadastre-se e comece a dirigir.